E o campeonato goiano que começou ontem já tem líder, não tem Adolfo Campos? Boa tarde, você é um dos líderes de audiência? Sim, mas perto de você e dessa senhora aqui, todo mundo é líder, mole. Tá tudo bem, Jajá? Tudo bem. E aí, Mariana? Tudo bem? Tudo em ordem. Gente, um abração pra todo mundo, é uma rodada só, que nem foi completada, não é? Dois jogos fecham a rodada hoje. É que o Jaraguá é o líder, e ele nasceu em Morrinhos, ele aqui... Ele tá feliz. Ah, mas aí foi criado lá em Jaraguá, e hoje ele é o líder, né? Morena Fazenda Anil lá, aliás, vamos falar do Jaraguá então, que é o estreante na Série A. Olha só, tá aí, o Jaraguá venceu a Napolina jogando nesse estádio, a Mintas de Freitas, lá na minha querida Jaraguá. Berlí e Laúcia marcaram os gols da vitória, os dois gols saíram no segundo tempo. Próxima rodada, o Jaraguá vem enfrentar o Vila Nova, que é em Goiânia, sábado, 4 da tarde. Agora, Adolfo Campos, o que você achou desse jogo aí? O Jaraguá arrebentou, hein? O Jaraguá fez bem na Napolina, ele fez então esses 2x0 aí, e você sabia que ele ganhou com méritos, e os outros jogos teve cada empate sem graça, como o empate do Vila Nova, por exemplo, que foi muito sem graça, mas então, olha, ontem nós comentamos aqui, não é porque ganhou, a gente está, ah, o Jaraguá e tal, mas assim, eu falei, eu gosto do campeonato do Goiânia por isso, entro no Jaraguá, entro no Iporá, então, agradável a vitória do Jaraguá. E vamos rompendo, né? Vamos rompendo, e o Goiânia passou por um sufoco, né? Pensa no sufoco. Jogando em casa. Em casa contra o Iporá, tomou 1x0, empatou no finalzinho, no finalzinho mesmo. A atenção, está aí o gol do Iporá. Não é isso? Todo de amarelo, né? Felipe Jesus. É isso aí. Isso aí foi aos 21 minutos do segundo tempo, mas e o Goiânia, hein, rapaz? Passou o tempo inteiro perdendo e só, olha aí, já nos acréscimos e foi de pênalti, rapaz, que sufoco o Goiânia passou, hein? Sabe o que aconteceu? Não. Ontem, na transmissão da rádio, pênalti não foi, foi, não foi e tal, pelo que vi ali uma vez só, não foi pênalti, não. Ah, nós vamos separar esse lance aí, sabe pra quê? Pra gente ver se realmente foi pênalti ou não, viu? E o Goiânia vai pegar o Atlético, né? É, é o clássico do fim de semana, Atlético e Goiânia. Pedreira, né? Se não ganhou do Iporá, ele tem enrolado, né? Enrolado dos pés à cabeça, né? Tem a jogada do pênalti aí? Se tiver, vamos mostrar mais uma vez. Tem não, né? Tá, daqui a pouco a gente volta. O pessoal vai separar e a gente vai voltar nesse assunto. Pode ser? Pode ser, é bom. Agora, gente, Anápolis e Vila Nova, hein? Zero a zero? Zero a zero. Pensa num jogo ruim, briga na arquibancada. O Vila Nova treinou de portão fechado aí umas três semanas, já, já. Treinou de portão fechado, agora eu entendi por que ele treinou de portão fechado. Pra ninguém ver o Vila Nova? Pra ninguém ver que time é esse. Mas é abertura, temos que ter paciência, dona Mariana. Mas o futebol que o Vila não mostrou foi muito desagradável. Agora que ficou, deu até uma tristeza foi de ver o técnico, né, dando entrevista. Ele falou que o time ficou abatido por não ter feito. Tem até a fala dele, não tem? Pois é, vamos dar uma olhada no que ele falou. A questão do gol muda tudo. O gol muda muita coisa, ainda mais numa estreia. Se a gente tivesse, no primeiro tempo que a gente fez, conseguido fazer o gol, com certeza, o astral do nosso time e o controle seria muito maior. A partir do momento que não se faz, o adversário também cresce, vai se perdendo confiança. Também chega um certo momento do jogo que a gente tem que valorizar um ponto fora de casa contra um time que é um bom time, é o começo de campeonato ainda. Então, é muito por conta disso. Vejo esse controle muito positivo no primeiro tempo, mas a efetividade é o que conta sempre no futebol. Adolfo, eu sou obrigado a concordar com ele. Ele disse uma grande verdade. que o gol muda a história do jogo. Então, já que ele falou aquilo lá e você concordou com ele, eu não vou falar mais nada e vou mudar de assunto. Pois é, se fosse um a zero, era uma história. Dois a zero, três a zero, não é isso? Pois é, gente, é difícil isso. Mas deixa eu te falar, avalie você que é um especialista em questões gestuais, fisionomia da pessoa. Qual que é a avaliação que você faz? Pois é, o Ariel, o médico, aliás, eu não conheço, em 30, 31 anos. Campeão pelo Jaraguai. E está triste. Sim, pois é. Pois é, mas falou que o gol muda tudo. É claro que muda. O Parreiro, uma vez, Ariel, falou que gol é um detalhe. A vida vai caminhando. E, para você ter uma ideia, o gol é tão importante que nós separamos, para você dar tempo de pensar naquela jogada do Goiânia. Atenção, cruzamento. Foi pênalti? Não. Pode tirar, meninos. Rapaz, desmontou lá, hein? Isso aí é o Matinha que põe para nós? É. Aquele Renatinho careca, não? Também. O Renatinho nunca me ajudou em nada, ajudou dessa vez. Não foi pênalti, não. Pronto, acabou. Mas te ajudaram a confirmar. É. O cara nem encostou nele. É, falando sério. Não foi, né? Não foi, mas acabou sendo, né? Não, o juiz deu. Você matou. Aqui, foi pênalti, não foi? É. Depois o juiz deu. Mas a jogada não foi falta. Então, vamos lá. Crack e Goianésia também não saíram do 0x0. O jogo até que foi movimentado com as duas equipes, criando chances, mas ninguém conseguiu marcar um gol também, que aí o gol seria um grande detalhe, né? Seria, um grande detalhe. Mas você percebeu, Jajá, que teve esse 0x0 do Crack com Goianésia, teve o 0x0 do Vila Nova com a Nápoles, não foi isso? Foi. Teve o 1x1 do Goiano com o Iporá, e o grande vencedor da rodada séria até agora, o Jaraguá, como você falou, fez 2x0. Só que tem mais jogos hoje, não é? O pessoal vai colocar aqui. Hoje o Goiás entra no Goianão fora de casa ou em casa? É em casa. Joga em casa, na Serrinha, não é isso? O Goiás joga em casa. 8h30. Com a Aparecidense. O Atlético... Aliás, os favoritos jogam hoje. Ok? Então vamos lá, Goiás, Aparecidense, 8h30 da noite, na Serrinha. Isso? É isso aí. Quem ganha? O Goiás é melhor, é favorito, né? Tá certo. Se bem que tem uma coisa no Goiás que eu quero falar. Pode ser agora? Se bem que ontem você errou a previsão praticamente tudo, né? Eu falei todas. Eu estava lembrando das quatro, de ontem acho que eu errei todas. Você errou o Jaraguá, você falou que o Vila ia ganhar. Você falou que o Vila ia ganhar. É o favorito, querido. Agora, você não percebeu, companheira? Acho que eu errei as quatro previsões. Por isso que eu te falei, que você vai acabar dando um zebra aí. Você está colocando o povo para baixo. E você não entendeu. A minha situação aqui já não está muito boa. O Atlético também vai jogar hoje, né? Contra o Grêmio e o Anápolis. Vai jogar com o Grêmio lá em Anápolis. Ele é favorito. Agora, tem uma coisa, Jajá. Sim. Vocês querem me complicar. Favorito, sério, é uma coisa. Já ganhou, é outro. Eu não adivinho. Não é, não, Jajá? É, certo, é. Agora, gente, nós falamos do Vila Nova. Além do resultado ser ruim para todo mundo, né? Tem um vídeo que realmente é lamentável. Repare só. Esse jogo foi lá em Anápolis, no Jonas Duarte. E quem está apanhando é um torcedor do Vila. Não é isso, Adolfo? É. Comentei isso lá na rádio agora, às 11h50. Olha aqui. Que cena triste, né? É um homem só apanhando de vários, não é isso? Encantuado, né? Quanta covardia, quanta bobagem, quanta ignorância. Até quando que a gente vai ver essas coisas, né, gente? Sempre. Início do campeonato, o pessoal fazendo uma bagunça dessa. Sempre. Gente, aqui, ó, uma dica. A imagem é clara. A polícia pode investigar e botar esse povo na cadeia. Por que quando você briga, bate nos outros, se bater numa pessoa na rua, você vai preso, certo? Certo. Por que que em estádio ninguém vai? Olha, mas vem cá, será que não tem? Você já viu esse tipo de briga? Pelo menos uma pessoa fala assim, ô, Fulano, faz isso não, senhor. Um fala com o outro. Agora, que isso? Ô, vem cá, é torcedor do Vila batendo no torcedor do Vila? Não, não, deve ser do Anápolis, né? Não é dúvida. Se for do Vila, aí acabou o futebol mundial. Porque está todo mundo misturado ali, né? É, lamentável. Seja ele quem for, não é isso? Não, e o povo ali de bar, você viu olhando? Vamos mandar abraço, então? Nossa. Vamos lá. Ô, Tiquinho, está falando que é tudo torcedor do Vila Nova. Tiquinho, o que aconteceu? Eu estava brigando lá entre eles? É, o que eu estou falando. Torcedor do Vila, batendo no torcedor do Vila? É, um batendo no outro ali. O que você falou foi o Tiquinho, que é um cinegrafista nosso aqui. Ele veio na hora lá, ué. Eu nem sei se é esse Tiquinho. Você tem abraço? É um só. O Vânia não precisa nem abrir. Não? O abraço é para o Ronaldo Pato, meu parceiro. Ele foi jogador do Vila. Zagueiro do craque, do Vila. É empresário em catalão. Pelo que falaram, ele enricou. Deve ter enricado mesmo, que eu não falo que ele tem uns 10 anos. Quando eu era pobre, eu e a Negra Brechó fizemos a mudança dele numa carroça. Agora que ele está rico, sumiu de nós. Abraço, Pato. Ronaldo Pato, abraço para você. Eu encontrei hoje aí o Dete Moreira, do setor Água Branca. Veio aqui conhecer a rádio, vai pegar 100 conto. Ganhou de prêmio, é, 100 reais. É, 99? E diz que gosta demais de nós. Abraço também, um abraço futebol clube para o Sebastião Alvarenga, do setor Sul em Trindade. É fã do Adolfo, fã do Jordevá, fã da Mariana. Agora tem mais abraço, não tem? Tem, eu vou mandar... A Raquel estava falando no ouvido aqui. Tem, é o José Ribeiro, ele está fazendo 64 anos hoje, é lá da Vila Romana, em Aparecida e está mandando um abraço, mandando um abraço para você. Manda um abraço para ele que é aniversário dele. O meu nome dele? José Ribeiro. José Ribeiro, abração, que Deus te proteja. Este Trindade falou que gosta de mim, eu lembrei, sabe de quem? Do Laerte Júnior. O Lala, que morreu, falou, vem cá. O meu nome dele, que gosta de mim? Eu vou pegar aqui, velho. Pega aí. O que goste? Sebastião Alvarenga. Alvarenga. Você me conhece? Se o Lala estivesse aqui, eu perguntaria, porque se você conhecer, não vai gostar. Eu tinha um abração para você, valeu. Vai sim. Amanhã você volta. Valeu, valeu, valeu. Valeu.